Olá, essa daqui é a Natfire SF2, uma lanterna diferente, ela não tem LEDs, ela tem um fluxo luminoso baseado em laser e por conta disso ela vai muito longe. Vamos saber tudo sobre ela nesse vídeo. Bem, essa aqui então é a Natfire SF2, uma lanterna laser. Nós já mostramos aqui no canal uma outra laser da Lumin Top, vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha, porque a lanterna das lasers tem algumas características muito interessantes. Ela não é uma lanterna para uso geral, porque ela é uma lanterna que vai ter um foco muito concentrado, que vai muito longe. Essa aqui, só para a gente ter uma ideia, tem um facho que vai entre 1200 a 1500 metros, segundo aqui as especificações dela. Então é uma lanterna realmente diferente, com foco bastante estreito e para aplicações mais limitadas. Bom, antes da gente entrar em detalhes sobre ela, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para a compra dela, caso você se interesse. Além disso, não esquece, deixa aí seu like, deixa aí seus comentários, as suas dúvidas e muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, isso nos ajuda a continuar trazendo novidades, começa daqui todas as semanas. Bom, aqui na caixa a gente somente tem o nome dela, né, White Laser Flashlight, uma lanterna de laser branco, né, feito na China. Aqui, algumas indicações, né, que ela tem um porto USB, que ela tem um facho, né, retilíneo, né, que é o facho laser, que é lá resistente à água e tem aqui um alto brilho, é isso que os ícones indicam para a gente aqui. Vamos então dar uma olhadinha nela, o que vem com ela nessa caixa. Ó, nós temos aqui um manual, temos a lanterna, um cabo, né, USB e uma alça de pulso, famoso Lanyard. Parece aqui de boa qualidade, né, ele é de um material revestido de tecido, bem grosso, com aqui um, dois acabamentos em borracha, inclusive você pode regular, né. Então, é aqui uma alça de pulso de boa qualidade. Além disso, o cabinho também parece ser um bom cabo, né, ele tem uma espessura boa, ele é USB-A, USB-C. E uma coisa que ela tem é que ela é também uma lanterna que pode ser trabalhada como um power bank, pode ser utilizada para carregar aí outros dispositivos, caso você deseje, né. Dá uma olhadinha aqui, informações a gente tem no manual, manual bem pequenininho, né, é só basicamente aqui um resumo do que ela tem, né. Bom, aqui ele fala do tamanho dela, né, então que ela tem 15.6 centímetros de comprimento e que ela tem 43 milímetros ou 4.3 centímetros aqui de diâmetro na parte da lente. Notem que a lente dela tem esse desenho, né, arredondado. A gente não enxerga LED lá dentro, porque não existe LED, na verdade você tem um emissor, né, laser, normalmente baseado em fósforo, né. Aqui ela tem o botão, liga-desliga, esse botão ele fica verde quando a bateria dela tá boa e vai ficando vermelho quando você precisa de carga. A bateria você não consegue ter acesso, é uma 20 segundo manual, né, uma 21.700 que tá embutida aqui. Então a bateria de grande capacidade, embutida. Aqui a porta, né, bem vedadinha. Ela não tem, pelo menos eu não vi aqui informação se ela resiste a mergulho e tudo mais, mas não, ela só resiste a água, não deve ser mergulhada. E aqui a gente tem as duas portas, né, a porta de carga e a porta como ela pode ser usada aí como um powerbank. A gente vai ver isso mais pro final do vídeo. Acabamento muito bom, né, aqui a marca Nat Fire, eu aviso que a parte, que esse bezel aqui esquenta. Ela tem um bezel que seria quase um bezel de ataque aqui. Eu acho que a lente dela é um pouco pronunciada, pelo fato dela ser arredondada aqui, né, convexa. Ela tem a parte de vidro muito aparente, então se você usar isso aqui pra bater, você pode quebrar a lente, né. Então ela não chega a ser uma lanterna tática, até pelas questões de iluminação dela. Bom, aqui então diz o que vem na caixa, nós já vimos, né. Bem, aqui no manual fala dos modos de operação. Então ela tem dois modos de operação. Ela tem um modo onde você vai clicando e ela vai do alto para o médio e o baixo. Ela tem três níveis de iluminação. Aí você tem o strobo e o SOS. Em seguida desliga. Então vamos testar aqui, né. Vamos ligar. Ela está aqui no modo alto, então. Vejam como é concentrado o facho. Ele é exatamente, né, se a gente colocar ela bem retinha aqui, você vê que ele é um círculo perfeito, né. O laser tem essa característica. Ele vai muito longe, mas ele ilumina muito pouco, né. Então se você precisar de uma lanterna para iluminar um local de trabalho, se você precisar de uma lanterna para iluminar um ambiente na falta de luz, ela não vai iluminar. Ela só vai gerar esse círculo aqui que, em contrapartida, vai longe. Então ela pode ser utilizada para algumas atividades específicas, né. Se todo manual eles citam atividades de busca, de caça, enfim, que você precisa de um facho que vá longe. Mas ele não vai iluminar uma grande área, né. Então ela está no alto, a gente dá um clique, ela vai para o médio, mais um clique para o fraco. A diferença aqui é pequena para a gente, né. Ela não chegou a fuscar. Em seguida, mais um clique, ela vai para o estrobo dela. É um estrobo regular, ele não é variável, pelo que a gente observa. E mais um clique para o SOS. Ela pode ser uma boa lanterna para sinalização. Uma boa lanterna, no caso de um estrobo também, se você conseguir focar, né, no ponto onde você precisa, por exemplo, afastar um animal, algo assim. Você vai precisar focar bem, porque ela não é abrangente, né. E é isso, né, é uma lanterna realmente diferente aí do que a gente está habituado a ver, pelo fato de ser uma lanterna laser. A gente já falou isso quando nós vimos também a Lumen Top, a Ant-Man, que também é laser. Eu já deixei o card aí para você dar uma olhadinha nela. Eu fiz um teste com ela em uma sala escura. Vejam como ela é concentrada. O foco dela não ilumina. Então eu estou com ela em um nível máximo, eu consigo ter essa bolinha na parede, de ir para um lado ou para o outro, mas eu não consigo iluminar a sala. Então ela não serve para iluminar. O grande diferencial dessa lanterna é exatamente a distância que esse foco vai. E aí nós fizemos um teste de distância. Então aqui vejam, tem um prédio próximo, né. Ela projeta ali a bolinha dela, com bastante precisão até. Então está ali, né. E eu consigo levar, olha como vai longe, tem um prédio lá mais de 200 metros, aquele mais alto, e o outro. Ela consegue projetar a luz dela a uma distância realmente muito grande. Mas como a gente falou, né, foco muito pequeno. Então ela tem que ser utilizada para algumas aplicações muito específicas. Não dá para você utilizar uma lanterna dessa como uma lanterna normal. Então você tem que comprar. Ela não é uma lanterna barata. O sistema laser não é barato. Então você vai ver aí na descrição. Eu já deixei o link, ou mais de um link, se for o caso, para mais de uma loja. Para você dar uma olhadinha. Você vai ver que ela não é barata. Então você precisa pensar muito bem se vale a pena você comprar para a aplicação que você quer, né. Bom, para a gente encerrar o vídeo, vamos dar uma olhadinha então na função de carga dela aqui. Como ela sinaliza a carga. Eu peguei aqui um power bank. Então nós vamos aqui com o power bank ligar. Vejam que ela sinaliza aqui vermelho, né. E quando ela estiver carregada, esse LED aqui vai ficar verde. Da mesma forma que quando a gente liga, né, eu já comentei, ele fica verde. E quando a bateria baixar para um nível de carga baixo, que você precisa carregar, ela vai então ficar vermelha. Uma coisa que eu não mostrei, que eu estou lembrando agora, é a questão dos dois modos de operação, né. Então antes da gente ver ela carregando aqui o celular, antes que eu esqueça. Então liguei, ela está no alto, mais um clique médio, mais um clique baixo, mais um clique estrobo, mais um clique com o SOS. Se eu estiver em qualquer um desses modos, né, e quiser parar sem precisar navegar tudo, eu seguro um pouquinho, sem precisar circular todos os modos, seguro um pouquinho o botão e ela apaga. Bom, e ela tem um segundo modo de operação. Como é que eu troco o modo de operação? Com ela desligada, eu mantenho o botão pressionado por dois segundos, até ela acender, olha, acendeu. O que é esse modo, o segundo modo de operação? Seria um modo, entre aspas, mais tático, ou seja, eu ligo, ela já está no máximo e eu desligo no próximo toque. Ela não vai circular entre várias situações, ela não tem o médio, ela não tem o baixo, ela não tem o estrobo e ela não tem o SOS nesse segundo modo. Ela liga no máximo e desliga. Então, o modo mais simples, que seria, né, como eu falei, entre aspas, um modo tático, se ela fosse, né, pudesse ser considerada uma lanterna tática. Quero voltar para o modo anterior, com ela desligada, seguro mais dois segundos, ela acendeu, já está no modo anterior, olha, vejam que eu já consigo agora circular para todos aqueles modos, né. Então é isso, esses são os dois modos de operação, estava esquecendo de falar, vamos agora mostrar, então, como ela pode carregar aqui um outro dispositivo, né. Então, vou colocar aqui o USB-A nela, né, e vamos colocar, por exemplo, no celular. E olha aí, ele está 45%, carregando, diz aqui que ele vai carregar em 53 minutos, né, até a carga total. Então, não é uma carga turbo, mas é uma carga de emergência que funciona muito bem. Então, como a bateria dela é grande, é uma bateria 21.700, ela tem essa possibilidade de também trabalhar como powerbank. Bem, é isso, então, que eu queria falar da Nat Fire SF2, essa lanterna laser, diferente aí da maioria das lanternas que a gente vê no canal. Uma lanterna para uma aplicação específica. Se você quiser comprar, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, eu vou deixar um ou mais links aí de lojas para você dar uma olhadinha. Como eu falei, não é uma lanterna barata, e é para uma aplicação, realmente, aí que você tem que avaliar se vale a pena você ter, ou é melhor você ter uma lanterna mais tradicional. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, suas dúvidas, e inscreva-se no canal, se você não for inscrito. Muito obrigado e até um próximo vídeo.